Sabah al-Chair, bom dia, good morning, o meu nome é Teresa Mónica, eu sou guia turística nos Emirados Árabes Unidos, eu vivo no Dubai. Hoje decidi vir apresentar-vos e mostrar-vos um dos locais mágicos do Emirado Dubai. Como vocês veem atrás de mim, Suk Madinat Jumeirah. Suk quer dizer mercado, Madinat, cidade, Jumeirah é o nome da área. Então, bem-vindos ao mercado da cidade de Jumeirah. Vocês estão a ver um mercado com uma arquitetura que nos mostra, aliás, a arquitetura, a tradição, o património desta área do globo. É um local novo, é um local construído de raiz, mas que, como vocês veem, tenta mostrar mais uma vez, como em quase tudo neste país, mesmo no novo, tenta-se mostrar o antigo. Jumeirah é uma das áreas mais importantes no Dubai. Porquê? Porque foi precisamente nesta área que foi encontrado um dos locais, um dos assentamentos arqueológicos mais importantes e mais antigos, o sítio arqueológico de Jumeirah, que remonta ao período abácida. Nós estamos a falar século VIII, século IX, depois de Cristo, e que este próprio local mostra o espírito islâmico árabe. Este assentamento que foi tão importante, e que está testado historicamente, que foi tão importante nas rotas comerciais entre Oman, a Península Arábica, a Mesopotâmia e o Extremo Oriente. Este é um local de paragem de caravanas, com mercados, que já inclui uma pequena mesquita, e que precisamente nos indica a relação com o comércio que sempre existiu nesta área. Aqui, o nome deste local é um complexo, que se chama Sucu Madinat Jumeirah, ou melhor, Madinat Jumeirah Arabian Resort, é composto por três hotéis de luxo, o Alcácer, Jumeirah Alcácer, que é mais conhecido também pelos famosos cavalos dourados na sua entrada, temos o Minas Salam e temos Jumeirah Al Nassim. Também é composto por 29 vilas, para quem quiser ficar mais à vontade, quem não quiser ficar num ambiente de hotel, ele também tem estas 29 vilas dentro deste complexo. É um local fantástico, é um local arquitetura. Vocês veem por trás de mim, mostra as famosas torres de vento, que fazem parte, e que são tão características, desta parte do globo. Eu vou-vos mostrar, vou-vos passear convosco lá dentro. Eles tentaram com este local, precisamente, e se vocês virem aqui atrás de mim, que tem um canal, este canal é artificial. Eles tentaram com este local, além de mostrar à arquitetura, o património, mas, muita gente, aliás, muita gente chama a este local a Veneza de Dubai. Mas a intenção foi, precisamente, mostrar o começo destas gentes. A parte antiga do Dubai, aliás, o Dubai começa como posto comercial na área do Crick, um entreposto, um local de comércio, como eu já falei, de pescadores de pérolas. Mas na área do Crick. O Crick é uma enseada, é um braço de mar. E aqui, eles tentaram reproduzir, precisamente, a história do Dubai. Estes canais que refletem o Crick, vocês lá dentro têm acesso a abras, que são os barcos tradicionais, e que podem andar, claro, dar uma volta pelo canal. São cerca de 2 quilómetros. O próprio suco lá dentro, o próprio mercado, reflete as ruelas, as vielas dos mercados árabes. E depois, claro, estes hotéis, que quem já visitou, ou quem pretende visitar, vocês vão ver que são autênticos palácios, que representam, precisamente, os palácios das famílias reais. Foi este o objetivo, neste suco bastante moderno, foi este o objetivo dos arquitetos de mostrar a cultura, de mostrar o património. E agora, vou-vos mostrar lá dentro, vamos visitar, o Dubai já está muito quente, e vocês vão ver o quão bonito é. Tem vistas fantásticas, tem cerca de 70 lojas, tem restaurantes, tem bares, ele abre todos os dias, às 10 da manhã. Só vos digo, venham, venham visitar, porque merece mesmo a pena. Vamos lá, então? Vamos lá, então, entrar. Eu vou testar a temperatura, todos os locais aqui, tem aqui só matos. Todos os locais aqui, cumprem as regras de segurança e vamos lá visitar. Eu venho muito cedo, para que vocês possam ver, tem ainda muita gente. Olhem aqui. Vocês têm coisas tradicionais, têm marcas, têm lojas de marcas, têm joalharia, perfumes. Uma parte aqui que eles estão a arranjar. Vamos lá aqui. As cores. Eu adoro os tetos. As lojas. Good morning. Carpetes. Eu adoro estes vestígios. Adoro. A minha loja favorita, aqui dentro, Velharias. Eu adoro estes vestígios. Good morning. Para quem gosta de antiguidades, pode vir aqui. Tem de toda a parte do mundo. Eu não vos vou mostrar tudo, como é óbvio, mas vou convosco. Ele é interno, tem parte interna e tem parte externa. Aliás, esta parte foi toda reconstruída, toda arranjada. Porque o verão aqui, como vocês já viram aqui, como vocês já viram, é muito quente. Olhem a cidade, a cor, os prédios sempre em cor de terra, não é? Cor de areia. Como podem ver, marcas de grifo também. Marcas de grifo, não. Marcas de grifo. Lojas de grifo. Eu acho este local fantástico, a sério. E nós, residentes, passamos imenso tempo aqui. Quando trazemos turistas, o que os turistas, depois de visitar, têm também um teatro. Os turistas, depois de visitar, querem voltar ou querem ficar aqui no final do tour. Porque realmente é muito, muito bonito. Vou-vos mostrar uma das vistas mais fantásticas para o famoso Hotel da Vela, Burj Al Arab. Mais conhecido por sete estrelas. Olhem aqui. É bonito ou não é? Aqui é o local onde toda a gente tira fotografias. Ali daquele lado já temos o Hotel Menina Salam, Burj Al Arab. Ainda bem que vim bastante cedo. Agora vou só convosco ao outro lado. Até só para vocês ficarem com uma ideia. Vocês encontram aqui restaurantes de comida internacional. Restaurantes típicos, iranianos, libaneses. Ali à frente, Jumeir al-Massiaf. Ou seja, as 29 vilas que compõem o complexo. São estas aqui à frente. E olhem aqui. À noite é simplesmente mágico. Juro-vos. Fantástico. E uma parte que eu acho absolutamente fantástica que mostra o Hotel Alcácer. Alcácer quer dizer o palácio. Eu tenho a certeza que vocês vão ficar apaixonados de visitarem. Porque é absolutamente fantástico. Não tenho... Ainda é cedo. Não vemos ainda árvores. Vou subir aqui convosco. Vem. Vem. E pronto. Vamos entrar, que está calor. Olhem aqui. Esta vista. Ali à frente vemos uma obra. Como eu disse, este canal é artificial. Mas a costa do Golfo Arábico fica mesmo aqui em frente a nós. E pronto. Espero que tenham gostado desta visita. Vejo-vos no próximo vídeo. Não deixem de visitar este local. Pelas cores. Pelos cheiros. As luzes. As vistas. O ambiente. É a visitar. Até à próxima. Maasalama. E aí E aí O que é isso?